Pessoal, saiu uma nova atualização para o FIFA 17 no Xbox, certo? Então, nesse vídeo eu vou mostrar as novidades, beleza? Então, se possível, já deixa o seu joinha aqui abaixo para ajudar. Se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado ative o sininho das notificações. Assim, quando eu lançar mais vídeos, mais novas atualizações, o YouTube sempre vai te avisar, beleza? Então, é isso. Bora que bora. Vou estar iniciando aqui. FIFA 17 GJR Pet temporada 2022, certo? Então, vamos lá. E pessoal, é o seguinte, aqui embaixo na descrição vai ter um novo grupo no WhatsApp, né? O último vocês lotaram, velho. Já lotou o último grupo, mano. Então, vá lá no novo grupo, acessa e faça a sua compra, beleza? Essa aqui é a atualização 4, né? A última foi a atualização 3, beleza? Então, conforme o tempo, eles vão estar atualizando o game, né? E vou estar trazendo para vocês, ok? Então, ok. Ah, Nero, mas o que veio nessa atualização, meu amigo? Então, mano, veio bastante coisa, tá ligado? Veio novas bolas, incluindo da Copa do Mundo, da Champions League, se eu não me engano. Veio novos uniformes, veio novos placares, né? Pessoal, tanto na Série A, no Brasileiro, B e C também. Eu já fiz gameplay, eu não sei se eu já soltei para vocês, ou ainda vou soltar. Mas enfim, eu vou estar fazendo uma gameplay aqui, ou duas, nesse vídeo, né? Para mostrar certinho. Então, é isso, pessoal. Bom, você que está jogando a atualização 3, você vai ter que apagar o save, né? Pessoal, se você fez o save, né? Você tem que apagar para você estar colocando essa atualização 4, né? Eu não uso nenhum save, né? Você vê que no início eu coloco lá, continuar sem salvar. Porque aqui mesmo, pessoal, nesse jogo, eu só pego para gravar para vocês, né? Porque sempre está rolando a atualização de peça, eu tenho que ficar sempre trocando. Então, eu sempre jogo sem salvar, tá bom, pessoal? Então, se você está jogando a atualização 3, tem que apagar para estar colocando essa aqui. Fechou? Então, pessoal, eu anotei aqui certinho, né? Num bloco de notas, os times para mostrar para vocês em questão dos uniformes, beleza? Transferências também foram atualizadas, né, pessoal? Porém, eu não sei em específico falar para você quais são os jogadores, porque tivemos bastantes jogadores, né, pessoal? Eu falo assim, mercado da bola, tipo, o Di Maria está na Juventus, né? O Pogba, Soares no River Plate, o Cebolinha aqui já está no Flamengo, né? O Haaland no City, Gabriel Jesus no Arsenal, que é mais? Fernandinho no Atlético, né, Bale, Bale no time da MLS, tá ligado? Então, mano, está acontecendo muitas coisas no mercado da bola, então, eu não sei... É, tudo não está nessa atualização, né, pessoal? Vai, igual eu falei, vai ser conforme o tempo, né? Na atualização 5, aí 6, para deixar tudo redondinho, né? Porque é muita transferência, né, pessoal? É muita mesmo. Então, aqui na Série A mesmo, vamos lá, mostrar, né? São Paulo, certo? Na verdade, vou começar pelo tópico aqui que eu escrevi, que é o Flamengo e também o Corinthians, né? Que tem os seus novos uniformes aqui, pessoal. Então, vamos lá, ó. Esse aqui eu já mostrei para vocês. Acho que esse pai é o novo esse aqui, o branco, né, pessoal? O preto, né? Está tudo aí, os uniformes do Flamengo. E o novo do Corinthians. É isso aí, e o preto também. Olha que legal. É? Show de bola. Deixa eu voltar aqui e vamos para outro time, né? Vamos lá, Santos e São Paulo. São Paulo, é isso aí. Está aí, ó. Do Santos, né, pessoal? Me atualizado. Do São Paulo também. Olha o Rigoni aí, ó. Muito top. Muito top. Tá. Agora, agora, pessoal, Palmeiras. Seis Palmeiras. Palmeiras. Na Série A já acabou, pessoal. Agora a gente vai para a Série B, tá ligado? Aqui, né, nesse patch, eu falei para vocês que tem a Série A, B e o C, né? Com todos os times. Entendeu? Agora vamos aqui, ó, pegar o Cruzeiro. É isso aí, que tem o uniforme novo do Cruzeiro também. Está aí, ó. Todos os uniformes do Palmeiras e também do Cruzeiro aí, ó. Agora vamos aqui no... No Vascão da Massa. Vamos no Vascão da Massa. Beleza. É isso aí. Show de Pelota. Havaí. É, pessoal. Havaí está na Série A, né? Isso. Na Série A. Bom, é... É... Eu só não mostrei o da Havaí mesmo. Flamengo, Timão. Santos, Vasco, Cruzeiro, Havaí, São Paulo. Palmeiras. Tá. Deixa eu colocar qualquer time aqui. Mostrar aqui do... Havaí. Beleza. Então, pessoal. Esses foram os times, né? Acho que tem mais, mas ele passou esses aqui. Tá certo? E agora, deixa eu ver uma coisa. É o seguinte. Eu acho que é aqui que mostra. Tipo, só os elencos, tá ligado? Aqui, pessoal, ó. Já está com cebolinha. Tá ligado? E eu também mostrei pra vocês no primeiro vídeo, né? Que tem as minifaces certinho. Tá ligado? Agora, deixa eu mostrar outro time também. Bom. Aqui no Atlético. Deixa eu ver se o... O Fernandinho já está aqui já. É, não está não. Entendeu? É, ainda não está. É, o City já está. Tá vendo? O City já está aqui com o Halland aqui já, ó. Como titular. Então, é isso, pessoal. As transferências que foram anunciadas aí, recente, só vai vir na próxima atualização, tá ligado? Então, bora jogar, né? Quero fazer uma partidinha com o Halland. Depois, uma aqui no Brasil, tá ligado? Acho que consegue fazer uma boa. Então, vamos lá. Escolher aqui o City. Vamos contra o Arsenal, vai? É, só que o Arsenal não está, né, mano? Com o Gabriel Jesus, tá ligado lá. Também não está, senão já estaria como titular, né? Mas, beleza. Aqui já com as minifaces, né? Tudo certinho. Vem show de pelota. Ah, tá vendo? O Jesus ainda está aqui, ó. Ei, Jesus. Está no banco, mano. Então, é isso, pessoal. Ah, não. Calma aí. Deixa eu colocar aqui para o profissional. Quatro minutos, para não demorar muito. Estádio do City. É isso. Para cima. Para cima. Chega junto. Eu sou o Thiago Leif, ele é ao lado de Caio Ribeiro. Vamos comentar o jogo de hoje para vocês. Fala, Thiagão. Pessoal, olha, hoje vamos prestigiar uma partida entre duas grandes equipes. Hoje tem, hoje tem Manchester City contra o Arsenal. Em 2008, Caio Ribeiro, Manchester City, estava na maior pindaíba. Crise financeira, até que o Abu Dhabi United Group apareceu e comprou o time. E foi nessa época também que o clube bateu pela segunda vez o recorde britânico de uma transferência. E foi de um jogador brasileiro, atacante, habilidoso, o rei da pedalada, por 32 milhões e meio de libras. Rola evento esportivo além do futebol aqui no Etihad Stadium, né, Caio? Aqui já teve alguns jogos de rugby e também uma luta de boxe. Rola strengthening, de réguição. Rola foremost, o rei da pedalada, por 33 milhões e meio de libras dewoof, Vamos lá, hein? Comechou. Na ação, Thiago Leifert e Caio Ribeiro. Na rodurinha. Thiago Leifert e suas piadinhas. Ai, caramba. Thiago Leifert é uma coisa, né, pessoal? É uma coisa, Thiago Leifert. Já ganhou o Arsenal, já ganhou. Eita! Pelo amor de Deus. João Cancelo. Vamos, Haaland. Corre, Haaland. De Bruyne. Perderam a bola. Lacazette. Mares. Dividida firme, mas sem maldade. Que isso. Que virada. João Cancelo. Isso, Haaland. Boa, Haaland. Porque parou, mano. Tomas. Lacazette. Vai levando a bola, usando o corpo. Presentaço para o adversário. Não, mano. Não, cara. E não, cara. É tudo lento, mano. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu colocar. Ultra ofensiva. Meu Deus. Difícil, cara. Pelo amor de Deus. Não corre, não vai pra cima. Isso porque tá no profissional, pra eu não me estressar. Mas eu tô me estressando já logo cedo. Ó. Ô, Haaland! Não, Haaland! Puta que pariu, velho. Que isso? Que isso? Não, Haaland de novo, velho. Não, Haaland. Mano do céu, cara. Tá vendo? Tive que colocar aí o treino ofensivo aí, tá vendo? Aleluia, tá correndo agora. Ai meu Deus. O que é isso, Haaland? Oi, Haaland. Oi, Haaland. Tocou com a nuca, rapaz. Que... Haaland, o que é isso, Haaland? Você tá levando bronca? Ai, caramba. Meu, Haaland, você tá levando bronca aqui, porra. Ah, meu Deus. Ha, Haaland. Ha, Haaland. Chegou só na bola, sem falta. O árbitro encerra a etapa inicial, placar até agora 0x0. Você espera um segundo tempo diferente ou mais equilíbrio, Caio? Acho que vai depender muito dos treinadores. Quem arriscar mais leva vantagem. Eu vou ter que colocar o Gabriel Jesus, Haaland. Ai, Haaland. Se você chapar, vou te tirar. Olha, olha, olha. Está perdoado, Haaland? Não! Tem que fazer uns três aqui. Ou quatro. Só pra compensar. Mares. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. E agora a bola mudou de lado. Ele pediu ajuda e recebeu. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Thomas. Bernardo Silva. E o outro time pega a bola. Briga pela posse de bola por ali. Thomas. Chaca. Lindo o desarme completo. Foi pro gol. João Cancelo. Maravilha de interceptação no meio. Vai pintar ataque perigoso. Chegou chegando o jogador do Manchester City à falta. O técnico tenta mudar o time pra correr atrás da reação. Boa bola, quem sabe agora. Olha a chance. Que perigo essa saiu tirando tinta da trave. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Bernardo Silva. Ah, perderam a bola. Saiu a conclusão. Não tinha. Olha o goleio. Defesa maravilhosa. Defesa maravilhosa. Alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Cruzamento feito. E ele jogou a bola pro mato. E começou a panela de pressão, Caio. Tiago, a torcida tá fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Não pode deixar a vitória escapar. Perderam a posse de bola. Isso, não se arrisca. Chama o goleirão pra jogar. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Não falta muito tempo no relógio. E o jogo continua indefinido. Troca de passes pra tentar envolver o adversário. Tem mudança por aí. É no time do Arsenal. Saiu o cruzamento. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. E tá aí o final do jogo. Vitória apertada. 1 a 0. Caio Ribeiro. A zebra veio. Olhou. Sorrateira. Mas decidiu ir embora. A expectativa hoje, Tiagão, era de uma partida mais fácil. Acho que o time passou sufoco. Ano que... Que diante amado os sonhos. É Ouviadice! Tear ali é um babá. Tear ali é um babá. Tear ali é um honno. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Leif, ele ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Nós vamos transmitir este jogo para vocês. É isso aí, Thiagão. Com certeza um jogo que vai ser interessante. E aí, Caio, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Bom. Caio Ribeiro, qual time do São Paulo foi melhor, Fogueira, para você? Aquele que ganhou tudo na década de 90 ou o tricampeão brasileiro da década passada? Para mim, o da década de 90. Dificilmente você vai reunir de novo numa equipe jogadores como Cafu, Miller, Raí, Leonardo, Cerezo, Timasso. Sem falar do mestre de Tele Santana no banco. E você jogou nesse time também, né, Caio? Tive um prazer. Foi o primeiro time no profissional. Ele não tem nome de juiz, mas vai fazer o quê? Rodolfo Costinha? Ele é o árbitro de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Começa o jogo, todo mundo animado, eu tô animado, o Caio tá animado. Reinaldo. Daí é só cruzar. É na trombada, mas tá tudo valendo. Jogou dentro da área e ele tira a bola de lá. Dei o chute, pegou o goleiro. O São Paulo tem o escanteio a seu favor. Vamos lá, Igor Gomes. Mandou na área. Boa. E o outro time pega a bola. Gil. Abriu na lateral. A bola se perde em lateral. Silva. Nossa Senhora. Caramba, mano. É por pouco, cara. É por pouco, velho. Você não consegue roubar a bola, velho. Pelo amor de Deus. O cara é foda demais aqui, velho. Eita, nada. Ah, Paulinho. Ah. Você tá de sacanagem comigo, Sussima. Eu tô jogando a sua cara. Rigoni. E aí eu vacilei também, né? Eu sou longe, hein, Caio. Nossa Senhora, Tiagão. Que chance desperdiçada. Deixa eu ver o que é. Juliano. Dominicão, Dominicão. Tenta arrumar espaço na lateral. Você tá vendo, pessoal? Os placares ali. Deu uma atualizada, né? O replay também atualizou. Tá bem bacana agora. Os caras estão arrumando, cara. Tá bem legal. Brincou. Na frente do Reinaldo, filho. Ah, você tá de sacanagem. Faltou capricho. Perderam a bola. Gil. Paulinho. Jogada sensacional. Bateu direto. Segura o goleiro. Foi na raça pra afastar o perigo. Nicão. Perderam a bola. Ah, Nicão, mano. O básico, velho. O básico, mano. Não consegue fazer, cara. O básico. O básico, porra. O São Paulo vai pra cima. Colocar no internacional é... É só estresse. Sabe o que é estresse? É só colocar no internacional que você vai ver o que é estresse na sua vida. Olha o time do Corinthians, mano. Que vergonha. Ah, puta que pariu. Bateu pro gol. Aparece muito bem o goleiro. É louco. O Corinthians é tudo retrancado, cara. Ah, meu Deus do céu. Tem a paciência aí com o cavaleiro. Tem que ter uma paciência. Tem que ter uma paciência. Olha isso. Paulinho, pô. Levantou a mão. Rapaz, você derruba o cara. Levanta a mão ainda, cara. Você tá maluco isso sim. Você tá... Tá doente. Vou colocar todos no ataque. Quero ir no fazer agora. Vamos, vamos, filho. Vamos. Vamos, vamos. Vamos correr, né? Vamos buscar a bola, né? O passe. Vamos. Isso. Quero ir no fazer agora. O que é que o Arbomito tá fazendo aqui? Tá vendo esse replay? Show. Não consigo fazer o escanteio, mas nem lascar. Arbolenda, né? Arbomito. Isso aperta. Fábio Santos. Boa tabelinha. Rigoni. Que passe é esse? Não, calma aí, calma aí, mano. Calma aí, tá chapado. Calma aí, calma aí, calma aí, velho. Eu tô até estressado já. Isso sei que se joga aqui. Rapaz, se você perdesse um gol desse, eu ia te xingar, rapaz. Tá vendo? Eu troquei, mano. Eu coloquei o Igor Gomes no lugar do Arboleda, mano. Tá ligado? É por isso que ele tá aí, mano. Porque o Arboleda não ia fazer nada ali, cara. Toda hora a bola indo pra ele. Não, não. Eu como que o Arboleda ia atacar, fazer gol? Não, não tem como. É por isso que eu fiz a troca. Tem que fazer. Ainda mais quando você coloca todos no ataque, bagulho, a escalação mexe tudo. Mexe toda a escalação. Bagunça, na verdade. É foda. O que pode é em busca de uma reação. Nicão. Recuou lá pro goleiro e a torcida não gostou, não. Fábio Santos. Olha a chance de gol. Vai pra fora. Que pena. Ele fez quase tudo certo. O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time. Renato Augusto. E a poste de bola é de novo do São Paulo. O apito final vai se aproximando e nada tá definido por aqui. E começou a panela de pressão, Caio. Thiago, a torcida tá fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Não pode deixar a vitória escapar. Renato Augusto. Eu acho que dava até pra mandar no gol. Ele tentou o passe e errou. Pela queixa do jogador, tem toda a cara de uma distensão. Nossa. O juiz dá a falta e já olha pro cronômetro. Cartão amarelo. Precisa tomar mais cuidado agora, hein. Antes mesmo do replay, já tinha dado pra ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi meio juizão. O que é isso, mano? No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo. Thiago, falta a clara. Não tem nem como, eu tenho que tocar. Vou tentar daqui. Vou tentar daqui, ó. Tem aí. Puta que eu pariu. Ai, meu Deus. Três de acréscimo ainda. É o último ataque. A chance de empatar a partida. Que belo chute! Defesa sensacional do goleiro. A bola sai e é escanteio. O placar não tá definido. Gil carimbou o azar. A bola sobrou limpa pro goleiro. Já era. Acabou. E tá aí o final do jogo. Então, esse foi o vídeo. Certo, pessoal? Se você quiser adquirir essa versão, vou deixar o grupo aqui embaixo na descrição pelo WhatsApp. Beleza? É só você conversar com qualquer ADM. Que eles vão te atender normalmente. Tá? E é isso, cara. Qualquer novidade, qualquer atualização que for saindo, eu vou estar trazendo aqui no canal. Trazendo vídeos assim, eu comentando. Gameplays só com a narração de fundo. Certo? Pra vocês verem em mais qualidade, né? Pessoal com áudio melhor. E assim vai. Tá bom? Gostei muito da atualização. Replay novo. Placares novos, né? Uniformes. Pô, tá caminhando pra um jogo pique PC. Tá ligado? E é isso. E eu vou mostrar toda a evolução, né? Pra vocês aí. Tá bom? Curtiu esse vídeo aqui? Deixa o seu joinha pra ajudar. É novo por aqui? Se inscreva. E ativem o sininho das notificações. Assim, quando eu lançar mais atualizações pra vocês, o YouTube sempre vai te avisar. Tamo junto. Aquele forte abraço. E falou! É nóis! É nóis!